O que é fácil de dividir para a construção de ferro é 4 bilhões e 250 milhões de frangos. 4 bilhões e 250 milhões de frangos. E esse que não é formado para diretor. Diretor financeiro. Não tem dúvida, não tem dúvida, se é montante de tudo que eu falado, ele tem investido naquilo. O comandante, não apela para ele. Não apela para o ministério público. Tribunais das contas. Os judiciários, para ir fazer investigação direito, facilita. Qual o investimento que fizeram naquilo, se é que montante que falaram e ele que ia entrar lá. Para ver, é uma coisa que vira de funcionário. Para não dúvida, para ver, como é que não vira, aliás, não vai poder olhar o salário. Para ver, o que é dinheiro? 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 5,25 francos na mão, num câmara que ninguém catapou hoje o subsídio, o tarbá já aqui dias tudo, 36 dias, vai bem, vai bem, apoia nada, acordo de partilha, que a nós nunca pude falar, mas tem um memorando de entendimento, acordo de partilha, agora que o terreno tem direção de câmara, sim, acordo de partilha, tem que chamar direção de sindicato, para ir de homens de locos, para interagir direção de sindicato, para poder destruir para funcionários, que nunca estão beneficiando, mas, não, não, de um coisa estranho, tanto acordo de partilha que passa, outro não é purificado, sem conhecimento de sindicato, é não fácil, de sem maneira, como é que pensa, também é assim, da lei tem mais força, não tenta fazer pedido, para ir dar na lista de funcionários, para não policiair, para quem de funcionários evitivos, tanto número de funcionários evitivos que tem na câmara, tantos estasiados que não tem, tanto contratado, cada carta que não me dê, é assim, da lei vai dar. E que tem, tipo, maneira, que a menina vira, para poder, para ir a lista, para poder, para vir a comadreia, torna falando do comando, ele é puro, só para puro, e tem aqueles que estão aqui, se está autorizando, é que pode. Aos, não apela mais no colega do comando, mata a raro até dia 10, sexta-feira, esse salário que tem, não é metido previsto de greve, aos, não cana, e a raro mais trás, esse salário que tem, é sexta-feira, não é metido previsto de greve.